Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. E seguinte, tô aqui pra informar vocês a respeito de Jeromel e Borja. Por quê? Porque nesta tarde o presidente Romildo Bolzã deu uma entrevista pra Rádio Bandeirantes e ele afirmou, tá? Ele garantiu que um dos dois jogará a partida contra o Atlético-Guaniense. Aí eu entrei em contato com algumas fontes minhas e me falaram o seguinte. Vou falar nesse vídeo. Seguinte, pessoal. A tendência é de que o Jeromel seja esse jogador a quem o presidente Romildo Bolzã se refere. Por quê? Porque o Jeromel já está treinando com o grupo, ele já está tendo uma recuperação mais avançada que o centroavante Borja, tá? O Borja deixa hoje, nesta terça-feira, a fisioterapia e a partir de amanhã ele treina com o grupo. O Jeromel já estava treinando com o grupo e o Borja começa a treinar, ou melhor, retorna aos treinamentos coletivos amanhã na quarta-feira. Pode ser que os dois joguem? Sim, pode ser que os dois joguem. Mas a verdade é que o Jeromel, em questão de recuperação, está à frente do centroavante Borja. Pode ser que nenhum dos dois jogue? Vai depender do técnico Mancini e da estratégia que ele vai adotar, né, pessoal? Mas até a gente sabe, inclusive, que tem um retorno do zagueiro Juan, né, que volta de suspensão e compõe o elenco do Grêmio, né, para o jogo contra o Atlético Goianiense também. Então, sim, o Mancini está começando a... Mais um dia que meu celular tenta me sabotar, mas não vai conseguir. Voltei aqui para gravar o vídeo para vocês. Mas continuando, pessoal, o Mancini vai ter o retorno de algumas peças importantes para compor o elenco, né, para o jogo diante do Atlético Goianiense. Até o momento, a tendência é que o Jeromel jogue e não o Borja. Pode ser que os dois joguem, como eu estava falando, pode ser que nenhum jogue. E aí vai ser uma opção técnica do técnico Mancini. Pessoal, a informação é essa. Eu espero que eu tenha sido clara com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, é aquele mesmo esquema de sempre. Like aqui embaixo e também coloque nos comentários o que vocês acharam, né, dessa informação. Então, quem vocês preferem que retorne se vocês tivessem que escolher um neste momento do Grêmio? Bah, essa pergunta é boa. Se vocês tivessem que escolher um neste momento atual do Grêmio, qual dos dois vocês escolheriam? Borja ou o Jeromel? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí